Emílio Santos Divulgações Todo mês que vai começar o hino do ar Ai Bebe, bebe, amor Bota, teta, teta, caramba Saiu do meu jeito Bota, teta, teta, caramba Ela tá solteira, mas não tá caramba De repente, revoada novinha entende No bailão, ela joga o bumbum Tração de gênero, mas a rapa é que é de caminha de baby Mas ainda é cê, não se apaixona por homem nenhum Olha a detradinha dela, muito gostosinha Ela, eu vou até bater palma Para bater ela Olha a detradinha dela, muito gostosinha Ela, eu vou até bater palma Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão, ela joga o bumbum Tchururururururu Sação de gelo, mas a Rabeca é de carinha de baby Mas ainda é sempre, não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a verdade a dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra rabadela E olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra rabadela TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Legenda por Sônia Ruberti